e o salve guys aqui trazendo mais vídeo para vocês dessa vez a gente tá bem diferente do último vídeo né então aproveitei um pouquinho off fiz aqui nossa primeira basezinho eu deixei para fazer de casca né a gente pode ter mais espaço não sabe não tem problema então a nossa base aqui tá de cascas e é o seguinte eu já fiz a espada de sirex a gente foi lá naquele lugar do último vídeo então eu deixei para gente formar bastante lá aproveitei fiz o farm lá bonitinho e tal e a gente tá aqui também meus caros para a gente fazer a armadura tá já farmei lagartixa a gente formava o osso né a gente formava o osso de lagartixa e a pele e eu deixei no balzinho e também a pele de inseto empatando as abelhas aqui da região eu já aproveitei para a gente avançar um pouco não ficar muito preso nesse começo de jogo avancei aqui para a gente poder fazer a armadura junto agora tá se eu não me engano acho que ainda vai fibra armadura deixa eu ver que a gente vai produzir ela agora a armadura leve primal assim que a gente quer então pele herpetil ossos e pera de inseto vamos lá fazer a túnica ele já gastou o que vai faltar aqui aos ossos tá pegar mais ossos que eu acho que eu deixei em outro baú deixa eu ver se encontro bom eu não vou conseguir fazer uma parte que faltou um pouco de peléptil acho que eu calculei errado e acabou faltando quatro peléptil aqui então beleza tá e tinha que ser que era a túnica usou bastante então eu só não vou conseguir fazer uma das partes da armadura não tem problema colocar já aqui a parte dela vamos guardar a antiga no baú bom vamos lá e o seguinte que a gente vai produzir eu quero ver se eu faço também o martelo tá que é importante a gente ter para combate o martelo de pedra e acho que eu vou fazer a lança de silence também para a gente ter os três né eu dando contundente tô dando cortante e o perforante então eu vou tentar criar os dois martelo precisa de pedra madeira refinada e resina resina tá bem chatinho para mim então vou ter que lá embaixo pegar provavelmente que eu não tenho na base e aqui a gente vai precisar de resina também será que essa madeira é refinada então vou lá para baixo vou parar um pouquinho de madeira e de resina deixa eu pegar nosso gafanhoto aqui eu vou voltar para gente fazer aqui o martelo e também a lança o meus caras foi atrás do resto que faltava e a gente vai completar nossa armadura então aqui agora só tá faltando o braço a gente tá com a armadura primal então a gente já vai resistir ao frio e a gente fica bem susto também para o resto das coisas e pronto meus queridos está feito também o martelo de pedra então a gente está com as três armas feitas tá está com a espada de silence a gente está aqui eu vou colocar a lança e a gente também tá com o martelo de pedra então a gente vai dar os três tipos de dano é perfeito eu só organizar de aqui novamente o inventário que baguncei tudo acho que isso aqui também fica de fora vou colocar a comida aqui e nosso inventário tá GG e eu vou fazer o seguinte eu vou fazer umas bandagens para gente mas vou fazer do curativo melhor né que utiliza mel a gente vai precisar né então vamos fazer um meus queridos e a gente vai enfrentar nosso primeiro boss tá a escada que aqui a gente mate um besouro que tem aqui embaixo o besouro rinoceronte e nós vamos para lá então partir vamos tentar enfrentar o nosso primeiro boss em small land para continuar nossa jornada né logo em seguida a gente vai ter que enfrentar as aranhas também então vamos vamos partir já para o primeiro boss em small land que é o boss inoceronte e inclusive se a gente matar a escada vai dar para a gente o petisco de lagartixa para quem quer domesticar lagartixa eu particularmente não gosto bem mas vamos lá bom meus queridos chegamos inclusive depois já vou coletar essas pedras que tem por aqui e eu espero que a gente consiga vamos ver o tipo de dano que eu tenho que dar nele ele tem dano perfurante a resistência dele então vou tentar dar o contundente para a gente ver como é que vai ser o dano ele não é fraco não é contundente está dando oito de dano a espadinha 779 não sei se tem como dar perna esse ataque dele tá mas eu nunca consegui mas eu acho que não tem não vou rodar um curativo vou rodar uma bandagem acho que vou ficar no dano contundente no oito de dano tá bom a bandagem ainda tá rilando estamos safe vou dar mais uma para que eu peguei a arma errada nossa eu errei o ataque forte dele tá eu acho que pela questão da bandagem a gente vai ficar tranquilo aqui mas que eu não esteja dando muito dano nele não agora deu um crítico de 12 em é que você tá fiote pelo menos ele não acelerou ainda se ele acelerasse aí ia ser um grande problema cara eu não acertei um peri nele até agora olha isso nem se tem como dar perna esse ataque dele mas tô tentando tentativa é válida né bora filho vem pra cima cara eu acho que não tem como dar perna eu vou usar um curativo agora aproveitar que tem bastante vamos ver quanto é que ia dar a lança de dano nele pô ele tem resistência mas é o negócio é a gente usar acho que a espada ou martelo a espada vai gastar menos estamina acredito eu ela vai ser mais eficaz tá quase cara eu acho que realmente não tem como dar perna essa porra não viu esse ataque dele eu tô clicando mas não vai velho vou rolar um curativo só pra não ter problema no final da batalha vai morrer vai morrer vai morrer não 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 esse não esse não esse aqui dá muito dano tá matamos velho pronto pegamos já o chifre do bizurinho vou pegar aqui eu vou coletar as pedras que tem aqui em volta pra poder craftar o caldeirão que tô precisando de pedra então a gente já vai lá entregar pra escade é o chifre d vamos aqui na escade falar com a escade aqui e entregar pra ela opa apertei errado sem querer aqui ó eu trouxe o chifre do besouro você conseguiu ver com esse chifre esse besouro costuma vagar pelos pântanos mas não sei como ele foi parar na praia ele me atacou assim que me viu é muito incomum eu sugiro que você fale com a lisandra ela pode ter alguma ideia sobre isso já que ela é especialista em criatura dos pântanos e aí a gente ganhou o pedido de lagartixa tá que ela descobriu e ela falou pra gente da lisandra que vai ser o nosso próximo local pra ir tá então a gente tem a lisandra ainda pra acompanhar ali bom vou fazer o seguinte a gente vai trocar de base a gente tem a gente tá nesse acampamento aqui e tem um aqui mais pra cima mais pra essa área da lisandra né no caleve a gente tem um aqui e outra aqui a gente vai ir pra essa árvore aqui da frente que é a mais próxima da lisandra pra que a gente não tenha que ficar indo e voltando o tempo inteiro e a lisandra não vai ser coisa fácil tá muito pelo contrário na lisandra as coisas vão ser bem difíceis e aqui no donão vai ser a área das aranhas tá a área pantanosa do jogo é das aranhas inclusive esse meu gafanhoto aqui tá bem ruimzinho tá a estamina dele é bem baixa pelo que parece demora muito pra carregar a estamina também já já eu vou mandar ele de berço viu não vou ficar com as engafando não bom meus queridos chegamos aqui já na nossa próxima casinha nossa próxima árvore já vou reivindicar aqui essa árvore prontinha é nossa e já vou solicitar aqui pra chegar o nosso balãozinho pra gente subir lá pra cima e subir pra baixo é difícil fazer nossas coisinhas também que eu quero dar uma olhada lá no upgrade desse martelo bom chegamos em casa e eu quero ver o seguinte vamos aí pra nossos itens pra eles se repararem de graça né somos bobos eu quero ver as melhorias porque a gente pode fazer melhorias aqui por exemplo aqui né a gente tem melhorias de de armadura sem curiosidade eu ainda não fiz melhorias no jogo então eu não faço a melhor ideia de como é que elas vão funcionar e tem dos itens aqui também né então por exemplo o martelo ele é só cyrex então facinho de fazer vamos pegar aqui o cyrex que tem guardado no baú aqui tem 5 eu espero ter mais em outro baú porque senão eu me lasquei tem aqui perfeito vamos lá vamos fazer a melhoria dele pra verificar já como que funciona pronto melhoria do martelo de pedra agora acho que aumentou o dano nele né 9 de 11 deixa eu ver como é que era o original o original era 6 de 7 então sim aumentou o dano nele tá com nível 1 digamos ali assim né uma melhoria já feita nele daria pra fazer a 2 se eu tivesse fio de seda quitina e fio de seda a lança eu não consigo eu preciso de quitina e fio de seda também e a armadura eu preciso de remédio de tecido e fio de seda então vai demorar um pouquinho pra gente fazer isso e um item que a gente precisa muito fazer aqui agora nesse momento é o caldeirãozinho né a mesa de boticário então eu preciso de casca e também de madeira refinada deixa eu dar um jeito de pegar esses itens aqui pra gente poder fazer as que eu tenho bastante madeira eu tenho no inventário né tenho pronto e também tenho sementes uma coisa que eu acho que eu vou ter que coletar inclusive daqui a pouco são as sementes que eu tô ficando sem vamos lá vamos fazer aqui eu não vi quantas são vou verificar de novo são 7 madeiras refinadas então vamos lá fazer aqui as 7 7 óleo de semente e as 7 madeiras refinadas prontinho vamos fazer a mesa de boticário ah não é 10 eu confundi o tava ali do lado acabei confundindo prontinho eu vou diminuir o tamanho dessa mesa hein ela tá muito grande colocar pra 0.75 e vamos colocar ah não já fiz agora que eu vi que eu já tinha feito a mesa de boticário então a gente precisa fazer o cortume pra liberar o tear e eu acho que eu não consigo diminuir o tamanho né vai ter que ser assim mesmo vou tentar colocar ele aqui aí o máximo que eu puder pronto agora ele vai liberar o tear e eu não tinha visto que a mesa de boticário já tinha feito a gente já tem ela aqui e o cortume agora vai liberar o tear pra gente vamos ver aqui se já liberou inclusive já liberou o tear só que eu não tenho como fazer ele agora porque a gente precisa da seda também então é o seguinte a gente tem algumas comidinhas aqui que a gente pode fazer e tem aqui a resistência a veneno e os elixir tá cara a gente vai falar com a lisandra ela vai falar pra gente da aranha e tudo mais então vamos lá hoje falar com a lisandra e no próximo quem sabe a gente já mate essa aranha tá vou formar ali pra gente pegar uns venenos etc então acho que talvez aí na próxima parte aí no nosso próximo vídeo a gente já acabe derrotando essa aranha ao bim vamos lá vamos falar com a lisandra e ainda tem a a torrala né a gente tem que falar com a torrala também e a torrala vai vai passar a cor pra gente de outra aranha vamos lá essa área pantanosa aqui eu particularmente não gosto muito tá não é uma área nada amigável deixa eu ver se eu consigo usar um curativo conseguir é uma área nada amigável tá cheio de aranha aqui tem viúva negra também então só coisa complicada mas vamos lá né a gente tem que tentar chegar ali na lisandra ela tá junto com algumas aranhas saltadoras podem ser um problema cara a lisandra não era pra tá aqui na minha frente já ela tá aqui né isso aqui mesmo ela tá ali embaixo eu vou deixar o gafanhoto aqui por conta das aranhas saltadoras e vou ir sozinho caminhando aqui espero que as aranhas não venham pra cima de mim enquanto eu tô aqui vando com a lisandra até aqui atrás dela pra não ter problema eu te traz tão longe no pântano sou um vanguarda e sou explorador sobre a terra pra descobrir quaisquer perigos que possam ameaçar nosso povo posso fazer por você vanguarda esse cara me mandou aqui ela sugere que talvez possa responder como o besouro renocerante foi parar na praia ah o besouro renocerante na praia você disse conte mais vou falar pra ela sobre o besouro renocerante muito interessante deixando preocupado com um problema parecido que pode ser relacionado noite passada eu vi alguém vagando pelo pântano mas não consegui ver quem era logo depois uma aranha albina gigante apareceu além dos limites a oeste do pântano pra fazer-se um ninho em uma caverna sudeste da lá a criatura ficou mais errática e hostil recentemente graças a sua incrível força eu temo que ela possa desequilibrar a ordem natural do pântano se você puder eliminar a aranha e me trazer um de seus olhos pra examinar eu posso estudá-lo posso descobrir o motivo por trás da mudança repentina de comportamento dela matéria fregosa mas eu confio nas suas habilidades na sua coragem vanguarda e aqui com ela a gente vai ter também aqui já sobre a aranha bebê que é o siguin ela pode parecer fofinha na ofensiva mas uma picada dela pode paralisar um pequenino adulto e aí a gente já pergunta o nantinho de aranha e ela já passa ele pra gente e aí que temos a armadura também né se a gente quiser fazer armadura de aranha a gente pode tem 20 e 24 de proteção só precisa de cabeça de aranha é menos de tecido fio de seda pele e herp então são muitos recursos eu confesso que não é uma armadura que eu penso em fazer tão recente tá então vou fazer o seguinte a gente vai passar aqui pelo canto porque eu não quero pegar as aranhas saltadoras mas eu quero chegar até um determinado ponto de entrada que tem aqui pelo visto eles colocaram uma protetora na saída da caverna e temos uma viúva aqui nessa caverna deixa meu gafanhoto ali vou tentar passar pelo canto eu só preciso entrar na caverna que lá dentro normalmente não tinha aranha já saiu daqui de perto então vamos entrar aqui na caverna porque as aranhas saltadoras elas ficam mais naquela região onde está a nossa amiga Lisandra elas não ficam muito por aqui então a gente consegue coletar esses ovos de aranha sem que elas nos ataquem bom prontinho peguei já aqui já cortei os ovos de aranha para pegar a seda a gente vai sair ali se não tiver a viúva aqui na frente a gente pega esses outros ovos que tem aqui no canto mas só se a viúva não estiver protegendo aqui para não ter chance dela vir para cima de mim a princípio ela já saiu daqui vai dar para a gente coletar quanto mais cedo a gente pegar nesse começo de maneira safe melhor porque a gente vai precisar para fazer os crafting então é extremamente necessário fechou agora a gente pode voltar lá a base eu achei por um segundo que ela estava vindo para cima de mim agora a gente pode voltar para a base e ver a programação para a gente fazer bom meus queridos pegamos as sedas e agora a gente vai finalizando por aqui na próxima quem sabe a gente já vá atrás daquela aranha que ali a gente liberou o antídoto de veneno vai ser extremamente importante também não é tão difícil de ser feito com cogumelo venenoso cozido olha a semente é glândula venenosa então a gente vai ter que fazer aqui o cogumelo inclusive deixa eu ver está aqui para poder fazer o antídoto de veneno e enfrentar aquela aranha mas enfim meus queridos eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixa o like ativa o sininho para receber as notificações se você falou e foi e aí e aí e aí